Pessoal, hoje é dia 20 de maio, hoje tem mais outra noite maravilhosa com missa, certo gente? Hoje o padre se chama Francisco Mendes, ele é do Bonito Santa Fé, viu? É o padre que sempre celebra a missa lá, em Bonito Santa Fé, hoje a missa vai ser celebrada com ele. Hoje vai ter a noite da escola e tem várias famílias que vai ser falada também na missa e hoje é tudo numa noite só. Ontem foi outro anoitário, hoje vai ser outra, amanhã já é outra e dia 22 encerra a última noite de festa de Santa Rita de Cássia. Então gente, estou gravando para vocês, eu espero que vocês estejam gostando, a festa de Santa Rita é muito linda aqui em Mata Grande, bem organizada, certo? Então vou estar gravando para vocês, que está bacana e eu acredito que vocês estão gostando e eu agradeço desde já. E aquele abraço para vocês e quero falar para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá certo? Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma linda apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Assista o vídeo completo para vocês, gente, que no final da missa vai ter uma apresentação dos alunos da escola Osano Miguel de Souza. Aqui, ex-diretor, a senhora, bem-vindos todos, vamos acolher a direção da escola, professores e funcionários. Eu acredito que os funcionários também estão presentes, com uma salva de palmas. Casal da noite, o casal já é bom, o casal é gesto, não é isso? José Célio Pereira de Souza e Maria Ribonalda Ponciano da Silva, não é isso? Casal da noite, com nossas palmas. Acolhamos também a madrinha da noite, Ângela Maria Pereira, é, sabia? A madrinha da noite, e o padrinho da noite, Marcos Demécio, Marcos está presente? Dito, Dito, seu substituto, muito bem-vindo, bem-vindo, nossa acolhida. Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar com fé e piedade, esta terceira noite, da novena, em honra de Santa Rita de Cássia, padroeira, protetora do povo da Mata Grande. É lindo ver a igreja bonita, limpa, arejada e refleta de pessoas, para participar dos festejos da sua padroeira. É uma alegria estar com vocês, irmãos e irmãs. Rezemos pelos padres, Elias e Dalvin, que cuidam desta comunidade, desta paróquia. Rezemos por nossa igreja. E ó, Cezana, que está sem bispo, está vacante. Aguardamos um novo pastor, um novo bispo para a nossa igreja. Rezemos para que o Senhor escolha um homem, segundo o seu coração, para governar a nossa igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Eu quero também acolher com alegria as pessoas que vieram conosco. Corrinha, é isso, que é aqui da terrinha, mas que mora conosco, que é bonito de Santa Fé. E também, Franci, Franci está aqui dentro da igreja. Franci, Lucila, Zumira e Teresinha Martins. Zumira está aqui, e Lucila e Franci estão lá fora, com Teresinha Martins. Na venda dos artigos religiosos que nós trouxemos. Então, nós acolhemos também, essas amigas nossas, que são paroquianas de Santo Antônio, colaboradoras da nossa comunidade, que hoje estão aqui conosco. Irmãos e irmãs, antes de celebrar o mistério santo da Eucaristia, confessemos humildemente os nossos pecados. Senhor, que vim este saludo, para nos salvar, tem piedade de nós. Senhor, que vim este saludo, para nos salvar, tem piedade de nós. Cristo, que vim este saludo, tem piedade de nós. Cristo, que vim este saludo, tem piedade de nós. Cristo, que vim este saludo, tem piedade de nós. Cristo, que vim este saludo, tem piedade de nós. Cristo, que vim este saludo, tem piedade de nós. Paz na terra aos seus amados Acordamos excelentes os que foram libertados Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém Deus é paz e o seu glória adoramos bem-vizendo Damos alegria ao vosso nome e vossos dons agradecendo Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém Seu nosso Jesus Cristo, o ingênito do Pai Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém Nós que trazem todo o Pai como nosso intercessão Acolhemos os pedidos pra vender nosso amor Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém Oremos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Abenz riguMS Jones e crépai no céu e paz aos seus amém Abenz agência pelos seus amados O salve a justiça é Cristo vosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléopas e Maria Magalhães. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela um discípulo que ele amava disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse, Jesus sabendo que tudo estava consumado, e que para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho cedo. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram, amarraram numa vara, numa esponja, embebida em vinagre, e levaram até a boca de Jesus. Ele tomou vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Porque aquele dia era dia de festa solente. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem-se de Jesus, e vendo que já estavam mortos, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lago com uma lança, e jorraram-se sangue e água. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Fiel a Jesus, e por isso, foi exaltada pelo Senhor. O Seu nome é conhecido em muitos países, e milhares de fiéis, pelo mundo inteiro. A veneram, a admiram, como mãe, como mulher, como discípula de Jesus. E nós, desta comunidade de Mata Grande, temos em Santa Rita, a nossa intercessora e padroeira. Nós, nós enxergamos nela, alguém que foi, em tudo, servidora do Senhor Jesus, a quem nós também queremos servir. Por isso, irmãos e irmãs, não há confusão, não há dúvida. Todos nós, encontramos em Santa Rita, um modelo de discípula de Jesus, que é nosso único Senhor e Salvador. Nós, veneramos a Mãe de Deus, hoje, nós celebramos o dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Na segunda-feira, depois do Domingo de Pentecostes, hoje, Jordão, cada ano, nós celebramos a Mãe do Senhor, Mãe da Igreja. Aquela que vela por nós, aquela que está diante de Deus, no céu, intercedendo por nós. Para que encontremos a perfeição, para que sejamos fiéis a Jesus, para que sejamos fiéis na missão, na tarefa, de discípulos e discípulas. Como nós ouvimos no Santo Evangelho, Maria estava com os discípulos, presentes, num momento crucial, da vida do Senhor Jesus, ela estava em pé, junto à cruz do Seu Filho. O que Maria fazia naquele momento ali? Maria rezava por Jesus, Maria encorajava Jesus, Maria olhava para Seu Filho, e o encorajava para que Ele fosse fiel à vontade do Pai, para que Ele fosse capaz de oferecer a sua vida pela salvação. Pela salvação da humanidade. Mãe da Igreja Mãe da Igreja Oh Gaiades por nós Amante desprezada Oh Gaiades por nós Oh Gai por nós Oh Gai por nós Oh Gai por nós Oh Gai por nós Vivo e fortificado Oh Gaiades por nós Mãe poderíssima, rogai a Deus por nós, vivo exemplaríssima, rogai a Deus por nós, vindo obediente, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós, imitadora de Cristo, rogai a Deus por nós, vindo adorado, rogai a Deus por nós, 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 Loga-ai a Deus por nós, vida vencedora, loga-ai a Deus por nós, pensamento eterno, loga-ai a Deus por nós, alma contemplativa, loga-ai a Deus por nós. Loga-ai a Deus por nós, loga-ai a Deus por nós, constante vendedora, loga-ai a Deus por nós, vida vencedora, loga-ai a Deus por nós, dente dando batista, loga-ai a Deus por nós, alegria dos anjos, loga-ai a Deus por nós, loga-ai a Deus por nós, loga-ai a Deus por nós, O servo da Virgem Maria, rogai a Deus por nós, a abençoada de Cristo, rogai a Deus por nós, a devolgada das defesas, rogai a Deus por nós, contra a dificuldade, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, rogai a Deus por nós, rogai a Deus por nós, consul das aflições, rogai a Deus por nós, o estelho da graça, rogai a Deus por nós, insensível às injúrias, rogai a Deus por nós, rogai a Deus por nós, rogai a Deus por nós, vida triunfadora, rogai a Deus por nós, rogai a nossa esperança, rogai a Deus por nós, vida triunfadora, rogai a Deus por nós, patrueira de nada grande, rogai a Deus por nós, rogai a Deus por nós, rogai por nós, rogai por nós. rogai por nós, santa Rita, rogai por nós, santa Rita, rogai por nós, santa Rita, rogai por nós, wish u ma Amém. Música Música Meu jeito tem louco, que a voz entrega, vem visitar seu povo, falou e cumpriu a minha paz e alegra. Música 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 Amém. 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 Boa noite a todas e todos. Boa noite. É com grande alegria que celebramos mais um dia da fé Melhor dizendo, mais uma noite de celebração Em homenagem a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia Em nome da comissão organizadora desta festa Quero agradecer primeiramente a Deus A nossa Padroeira Santa Rita de Cássia Ao nosso celebrante Padre Francisco Mendes Ao coral Aliança com Cristo As meninas que se deslocaram lá do Círculo Brito Para vir celebrar conosco a Santa Missa Agradecer também as famílias Pedro, Benigno, Marques, Honório, Lourenço, Inácio e Mariana E um agradecimento todo especial A todos os alunos, professores, gestão Na pessoa da minha professora Queca A escola Osano Miguel de Souza O nosso muito obrigado pela presença e colaboração Após a Santa Missa Haverá uma apresentação da escola Não é isso que é a apresentação da escola E também a barraca da igreja Está funcionando no local de sempre Quero agradecer também ao casal Padrinho da Noite José Sérgio Pereira de Souza E Maria Ribonal da Porciano da Silva A madrinha da noite, Ângela Maria Pereira E o padrinho da noite, Marcos Demécio Cujo representante foi o senhor Dino Viturino Muito obrigado pela participação e colaboração de todos Isso, após a missa Amanhã, dia 21 de maio Haverá Santa Missa A partir das 19 horas 7 horas da noite O celebrante será o padre Jacenilco Soares É isso? Jacenilco Soares Jacenilco, perdão Jacenilco Soares Coral de Santa Rita de Casa Aqui de Mata Grande E noitários As famílias Berto, Ponciano Alves de Sousa Arruda e Liberato Convidados Visitantes Pastorais Movimentos E o povo em geral Teremos como casal da noite Ivanilco Cardoso E Núbia Arruda É a dupla linda e Núbia Madrinha da noite Rosângela Gomes Padrinho da noite Sebastião Raim Liberato de Sousa Então, estão todos convidados Para mais uma noite de novena Na nossa festa Da nossa querida Padre Leira Santa Rita de Casa Amanhã, a partir das 7 horas Muito obrigado Se eu ganhar a chapinha Eu não vou De volta pra cá Pessoal É um prazer Estar aqui com vocês Agradeço O convite É É prazeroso É isso Estar aqui Voltar a Santa Rita A celebrar A festa de Santa Rita Com vocês Aqui em Mata Grande Já conheço Já conheço muitos de vocês São artigos São artigos religiosos São artigos religiosos Que nós É Trazemos para vocês Passem da Alabanquinha E façam a visita São presídios Muito acessíveis Por isso Para nós Bem interessante Eu desejo a vocês Eu desejo a vocês Uma ótima festa Colaborem Ajudem A comunidade Sem dúvida Deus Dará uma recompensa Generosa A todos A todos os que fazem Ofertas A todos os que fazem Doações Para a cabela De Santa Rita Vocês se lembram Como essa cabela É tão simples Não é isso? Tão simples Tão pobre Há uns anos atrás E como melhorou Com as ofertas De vocês Com as doações De vocês Com o empenho De todos E a festa Cresceu Não é isso? As pessoas Se motivaram A participar Quer dizer É sempre Bom É muito agradável A gente estar Num ambiente Bonito Não é isso? Bem cuidado Isso É feito Com o dinheiro Nas ofertas De vocês Devotos e devotas De Santa Rita Sem dúvida Ninguém ficará Sem reconhecer O Senhor Esteja Com vós E esteja Com vós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém O meu abraço Fraterno Ao Padre Elias O párrafo De vocês Ao Padre Talvin Regalho Paroquial Desta comunidade Irmãos e irmãs Boa festa E de paz E o Senhor Os acompanhe Graças a Deus Mas passem No pavilhão Grande Que lindo Boa noite a todos Que alegria Poder estar aqui Nesta noite Realizando A nossa noite Da escola Auzano Miguel de Souza Aqui na festa De Nossa Senhora De Santa Rita de Cássia É uma alegria Muito grande Poder receber vocês aqui A nossa escola Ela abraça vocês Com muita alegria E com muito carinho Eu queria pedir a vocês Que estão aqui No patamar da igreja A passar pro lado de cá Que a gente vai precisar Desse espaço aí Por favor Sei que vocês estavam Bem posicionados Sei que vocês estavam Bem organizados Mas passem pra cá Por favor Sumam pra praça Deixem a pista Vazia pra gente Agradeço De fundo Coração Sumam pra praça É uma noite De alegria É uma noite De festa Que a escola Azul Miguel de Souza Prepara E a praça Toda a comunidade Aqui da mata Grande Da região É uma alegria Muito grande Poder receber vocês Aqui na rua Pedir a todos vocês Que subam pra praça Pessoal Por favor Empurra aí Pra trás Né Rujam um espacinho Aí atrás Certo Vamos apresentar Todo o espaço Aqui da pista Do calçamento Vamos apresentar Todo o espaço Do calçamento Do patamar Aqui na igreja Que festa bonita Bom pessoal É Nós somos A escola Zona Miguel de Souza E a gente faz parte Eu sou o professor Ricardo Andrade Sou professor de história Da escola Da mata grande E a gente realiza Há mais de dois Três anos Aqui na comunidade A turma A turma dos caboclos A turma dos caboclos A turma dos caboclos A turma de cultura Que a gente trouxeram Que a gente trouxe lá do Rio Grande do Norte Que a gente trouxe lá do Rio Grande do Norte Aqui pra Mata Grande Então é um prazer Então prazer Então é um prazer muito grande Pra quem não conhecia ainda Espero que vocês gostem Quem não conhece Quem não conhece Depois procura lá O nosso Instagram O nosso Instagram Vai dar certo O nosso Instagram da turma É turma A Adson de Lucena Que a nossa turma Ela homenageia O nosso ex-aluno É Adson Que era membro da turma Que me ajudava demais Que me ajudava demais Na época que ele estava vivo Mas Deus recolheu ele E a forma Que a escola escolheu De homenagear a Adson Foi colocar o nome de Adson Na nossa turma E por onde a gente vai A gente leva Leva o nome dele Pra onde a gente vai Vai dar certo Então é isso querido Espero que vocês gostem De verdade E muito obrigado Muito obrigado Pela atenção de vocês Uma salva e palma Pra todos vocês Muito obrigado de verdade E acho que nós vamos fazer o bingo Agradecendo a todos vocês Bora lá Bora lá minha turma Bora pisar bonito nessa noite Pode saltar Pode saltar Bora pisar bonito nessa noite O que é isso? Olha acabou Tu recebeu aqui e agora Vou peir em Nossa Senhora Nessa sala eu vou brigar Olha acabou Tu recebeu aqui e agora Vou peir em Nossa Senhora Nessa sala eu vou cantar Dança acabou 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 Coitado pra não errar Dança acabou 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 Coitado pra não errar Eu sou a pista Doce do meio Música 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 Música